Era Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas gileade gerara Jefté. Ao ler esse texto eu me perguntava por que o autor, o escritor, fazia questão de mencionar que ele era filho de uma prostituta. Eu quero que você imagine o filho de uma prostituta. Era o nome dele que ele tinha naquela cidade. Ou melhor, ele não tinha nome. Era, ali vai o filho da prostituta. Além de ser o filho da prostituta, ele é rejeitado pelos seus irmãos. É humilhado e rejeitado. Muitas vezes a gente se depara com isso no nosso dia. Mas no começo do versículo dizia assim, Era Jefté o gileadita, valente e valoroso. Nunca esqueça disso. Pode vir humilhação, pode vir rejeição, mas você é valente e valoroso. No final de tudo, ele foi chamado para reinar sobre o povo. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Apesar das feridas, apesar das perseguições, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Fique na paz e uma boa tarde.